O tempo incerte na medida perfeita Eu quero ter você comigo Pra sempre na minha vida Hoje aconteceu de eu ter ligado com a amiga dela Por favor, só que vocês sabem disso Não vão ficar furais falando besteira pra lá Essa porra a bomba estourou Eu falei pra vocês Não fica falando besteira pra lá A bomba estourou E agora o que é que eu faço Sem ela na minha vida No tempo incerte na medida perfeita Eu quero ter vôo do seu corpo suar Hoje aconteceu de eu ter ligado com a amiga dela Por favor, só vocês Não vão ficar furais falando besteira pra não cagar A bomba estourou Eu falei pra vocês Não fica falando besteira A bomba estourou E agora o que é que eu faço Sem ela na minha vida Aí galera, é o seguinte, hein Quando eu contar até três Todo mundo vai gritar por um mesmo Eu posso ir com a galera lá? Se libera? Pode ir Mas ó, já volta, viu? A gente tem que terminar o show, viu? Meninas, estou chegando Vocês ouviram, né? Só grita bom Vamos lá Um, dois Um, dois, três, quatro Por essa porra a bomba estourou Eu falei pra vocês Não fica falando Vamos lá Por essa porra a bomba estourou E agora o que é que eu faço Sem ela na minha vida Uh, 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 uh Estourou Eu falei pra vocês Não fica falando besteira A bomba estourou E agora o que é que eu faço Sem ela na minha vida Valeu! E aí